Não é contra a vida, nem contra a carne, nem o sangue, mas é contra as potestades dos infernos, porque eles estão aí lutando para poder acabar com a vida. Mas nossa luta é pela vida, é pela paz, é para que possamos, na nossa comunidade, ter paz, andar e ter sossego. Não temos medos de ser atingido por uma bala perdida e nem muitas vezes de sermos confundidos e muitas vezes uma bala acertar qualquer um de nós. Muitos pais e muitas mães aí estão sofrendo, gente. Eu tenho um ditado comigo que eu aprendi dentro do presídio. O crime, ele financia o sonho de muitos que estão aí, hoje, praticando a criminalidade, traficando droga, usando droga e fazendo muitas coisas erradas aqui dentro da nossa comunidade. Mas eu quero dizer para você que está nesse momento me ouvindo, abandone esse barco antes dele naufragar, que enquanto tem vida ainda tem tempo, ainda tem solução. Pare, pense e medite. Abandone esta vida de horror e venha lutar pela paz, venha lutar para que nós possamos ter alegria, ter felicidade, para que a nossa comunidade não venha mais sofrer vendo jovens assassinados pelas ruas. Isso é muito triste. Um dia, há uns dois anos atrás, eu amanheci, logo pela madrugada, aconteceu um crime lá perto da cooperativa. Tinha um jovem de joelho que tinha levado um tiro no ouvido. E naquele momento eu vi a hora que as autoridades chegaram, os jornalistas chegaram, e ali eles começaram a fazer as reportagens e mostrar tudo aquilo que estava acontecendo. E aí eu perguntei para eles, gente, por que vocês não tentam ajudar para que nós possamos combater essa violência, para que nós possamos lutar mais pela paz neste lugar. E mostrar também alguns projetos sociais que tem aqui dentro, que vem dando apoio para que o jovem saia do crime, para aquele que também se encontra em um presídio, ou que queira uma oportunidade para mudar a sua vida, tenha uma oportunidade na sociedade. Porque hoje, muitas das vezes, aquele que por qualquer motivo enfrentou um presídio, ele vai enfrentar uma grande discriminação na sociedade. Ele vai tentar arrumar um emprego e não encontra. Aí ele chega para um criminoso ou para um traficante, e ali ele vai encontrar apoio. E aí é onde nós vamos perder força. Nós vamos ganhar força a hora que nós tivermos oportunidade, para eles abandonarem os crimes, abandonarem as coisas erradas e ter oportunidade de trabalhar. E ter dignidade. E poder se sentir bem. Aí, com certeza, Deus vai nos ajudar e nós vamos conseguir vencer o mal.